Eee, e mais uma paixana Quem é que eu segura aí, pediu Eee, e mais uma paixana O bebê, contra a mena assim, o bebê Mas o palco final vem de banho de uma história O bebê, contra a mena assim, o bebê Eu amo o palceiroga, com a fama de glória A respeito ao samba O bebê, contra a mena assim, o bebê Talvez não venha comigo, medo de amor Coração chamado, é amor de amor Eu não quero no mesmo andar de chamar do amor Não vou mais me entender isso em casa O bebê, contra a menina assim, o bebê O bebê, contra a menina assim, o bebê E o bebê, pra instructions O bebê, contra a menina assim, o bebê O bebê, contra a menina assim, o bebê Quando a menina assim, o bebê Porque o bebê, contra a menina assim, o bebê r Eu quero ver, o que vai achar, mas o que tem que ver Meu amor, você não é uma forma sem glória O que eu gosto de enxergar, o coração não vê Não vê, não vê o que tem que dar dor Coração tem mal, eu vou dar dor Eu não quero ninguém, tu não tá me chamando amor Não vou mais me pedir, não sei que ninguém não perdi Assim como eu já vi, porque isso não é ser feliz Ninguém não perdi, assim como eu já vi Porque isso não é ser feliz Eu já não poderia viver Despeite quem soube enxergar